Temos que começar. Tem gente inocente morrendo. Vamos enfrentar os outros pra você se concentrar no Superman deles. Vamos fazer isso juntos. Vai evitar mais baixas. Depois o Superman. O Apocalipse vai ser difícil. Dano colateral. Vou ter que levar essa luta pra outro lugar. Mais alguma coisa? Eu sei que não é a mesma coisa, mas é bom ter você de volta. Já chega, Adão Negro. Se Kandaki existe aqui, sugiro que você vá pra casa. Você é fraco, herói. Seu mundo sobe por causa disso. Se Kandaki existe aqui. Não há lugar pra você aqui. Superman se inspirou no meu governo para criar o dele. Não permitimos insurreição. Se Kandaki existe aqui. Se Kandaki existe aqui. Se Kandaki existe aqui. Seu mal deve terminar. Não, isso disse que o golpe não foi tão super, não é? Não, isso disse que o golpe não foi tão super, não é? Não aceitaria. Está pronto, Superman, para enfrentar o poder de Atlântida. Sim, nós estamos. Hire! Não queremos você aqui. Isso acaba agora. Submetida-se. Por que você acha que vai ganhar? Sou o Superman. E eu falo sério. Tá bom pra você? Não me querem, mas precisam de mim. Superman, rompemos as fileiras deles. Estão recuando. Ótimo. Quando tiverem recuado de vez, vamos precisar de ajuda no resgate. Vou separar uma legião o mais rápido possível. Obrigado, Jill. Você sempre faz parecer fácil. Primeiro, vamos cuidar disso. Depois, você me conta se foi fácil. Nós temos que... Vem, eu não quero. Vem. 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 Tchau, tchau. Eu vivo pra te matar. Então vai viver desapontado. Eu vivo pra te matar. 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 O apocalipse não vai ser hoje. Eu vivo pra te matar. Eu vivo pra te matar. Eu vou trazer a Lois pra cá. Quando ela vir como melhorei este mundo, ela vai... Ela vai ter medo e nojo de você. Ela vai estar viva. A morte de Lois não justifica... Ele a roubou de mim. E você roubou a liberdade deste planeta. É hora de devolver. É hora de devolver. Eu vivo pra te matar. 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 Eu salvei este mundo Agora vou salvá-lo de você Vou te matar, Eduardo Tá bom pra você? Seu reinado acabou Você não vai mais aterrorizar essas pessoas Medo é a única coisa que eles entendem Um dia você vai entender Vai ter que me matar Não, nem mesmo você Já houve mortes suficientes Não, nem mesmo você Não, nem mesmo você Os comparsos do Superman foram capturados ou se entregaram A próxima tarefa é restaurar a ordem civil O governo de transição está bem ocupado Estaremos aqui se precisarem Não, obrigado O povo precisa saber que eles estão no controle, não nós Então não mudou de ideia? Respeito a oferta do presidente Mas o governo não é lugar pra mim Para nenhum de nós Acho que o Batman tem futuro aqui? O crime e a corrupção vão voltar Oli teria me chamado de pessimista Só estou sendo realista E o seu Superman? Ele vai ser julgado Todos eles vão Mas ele tinha razão Sobre o quê? Porque no lugar dele Eu poderia ter feito a mesma coisa Nunca sabemos do que realmente somos capazes Pelo bem do seu mundo Espero que você nunca descubra Mas lembre-se disso O quê? Se alguma coisa acontecer E você perder a cabeça Vou atrás de você Vai ter que entrar na fila Tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau